O treino começou a portas abertas. Além da imprensa, dezenas de torcedores marcaram presença no centro de treinamento dos brasileiros. O atacante Bernard, cotado para substituir Neymar, que se recupera de uma fratura na terceira vértebra lombar, recebeu orientações do técnico Luiz Felipe Scolari. Luiz Gustavo, que cumpriu suspensão no último jogo, deve voltar ao time titular. Caso o Felipão decida manter o esquema original sem três volantes no meio de campo, Paulinho ou Fernandinho devem ficar de fora. O técnico brasileiro conta ainda com um desfalque contra os alemães. O capitão Thiago Silva, que tinha levado um cartão amarelo na partida contra o México e ganhou o segundo no último jogo contra a Colômbia. O grupo, que perdeu Neymar na reta final do Mundial, tem o desafio de apostar na força coletiva para enfrentar a Alemanha. O duelo entre as duas seleções por uma vaga na final vai ser realizado no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, às cinco da tarde.